Boa noite para você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando. Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Em campo hoje, mais uma partidaça do Division Rivals. Fica aqui com a gente que é diversão garantida. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, para animar os torcedores que vieram ao estádio. O Blades vai para cima, quero ver. Recupera, defesa esperta. O ataque está morto. Lucas Moura. Vem, vem mal. A marcação se complica. A defesa aparece e acaba com a festa. Um gigante em todos os sentidos. Lukaku. Para ficar de olho nele, Caio. Sobrou na área e ele guarda. Villani, é daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Toca no Lucas. Do correr. Vai em direção ao gol. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. E a bola saiu pela linha lateral. Fred. Lucas Moura. Para fazer. Pegou. Atenção. Tem rebote. Gol. De cara. Para abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol logo cedo. Para ganhar confiança para a partida. Diogo. Pombo Richardson. Fred. Richardson. Passa de passagem. Rote preciso sem pênalti. Lukaku. Do correr. Wilfried Zaha. Aparece. Aparece. Intercepta. Acaba com o ataque. Enfiada perigosa. Quero ver. Está marcado o escanteio para o Blade. A bola sai. É escanteio de novo. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Tentou cruzar para trás. Que chance para empatar. Gol. Para deixar tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? O FIFA informa. A bola volta a rolar. E o placar é de 1 a 1. Passe em profundidade. O corte é feito. O lance parecia bom. Mas a defesa estava ligada. Antecipe corta na área. Antecipa. Corta o passe. O Blades ganha. Campo no ataque. Aparece bem a defesa. Corta. Toca no Diogo. Defesa. Ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Bateu. Por cima. Na área. A bola saiu pela linha de fundo. Todo mundo viu. O árbitro confirma. Tiro de meta. Fred. Fred. Jamie Vardy. Do correr. Lukaku com a bola. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Sissoko. Sissoko. Diogo. Conduz a bola para o ataque. Fred. Se afasta do ataque para buscar o jogo. Se afasta do ataque para buscar o jogo. Sissoko. Esse é o Richardson. Deve... Deve... Vendeu. Que ponte foi essa? Escanteio curto. Deu bote. Ela sai. Arreveço. Arreveço. Pode vir. Bola cruzada. Desviou e saiu pela linha lateral. Diogo. Recebe Richardson. Para fazer. Para desempatar. Randalovic. Fecha o gol. Presionou bem e cortou. Gol. Vai ganhando o campo. Gol. Para mudar. Na cara do jogo. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí não deu para o goleirão. A finalização foi direta. No canto. Ali pertinho. De olho no placar. Dois a um. Vem. Vem mal. A marcação se complica. Ele cruza para trás. Vai tentar armar o contra-ataque. Dá nele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. O placar aponta. Dois a um. Por enquanto. Final do primeiro tempo. Tudo aberto ainda. Caio. Se eu. Se eu. Fosse comentarista. Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou. Quero te ouvir. Ele apareceu no momento mais importante. Vilani. Meteu o gol um pouco antes do intervalo. E colocou o time na frente. A pita ao barulho. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho. Para ver se vem alguma surpresa por aí. Olha só. Para empatar. Atenção. Para na zaga. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Lukaku para o gol. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Cobrou curtinho o escanteio. Que bola enfiada. Recebe Lucas. Quero ver. Lindo pote no último instante. Para afastar o perigo. Deixaram o corredor para ele na lateral. Corta o passe dentro da área. Sai a bola. Lateral confirmado. Rodrigo. Alex Delis. Alex Delis. Que bola para empatar. Rápido goleiro. Cara a cara defende. Caio. Que defesa espetacular. O impedimento está marcado. Fred. Diogo. Pombo Richarlison. Toca no Diogo. Para mandar para o gol. Galbate na hora do chute. Que espetáculo. Salva a defesa. Sobrou o campo para o time jogar. Fardy. Tocou mal. Direto na marcação. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Desce no contra-ataque. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Boa chance para o gol. E vem ataque. Atenção. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Dividiu bem. Perdeu a bola. Retomam a posse. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Se soco. Passou mal. A defesa retoma. Corta o passe. Interrompe o ataque. Monumental. A defesa do goleiro se estica todo para evitar o gol. Veio o escanteio curto. Saiu. É novo escanteio. Preferiu a bola curta. Faz o corte para o meio. Atenção. Mandou para trás. Fech. Tchau. E aí Escanteio, pressão para empatar É escanteio, eles se movimentam para a área Que pressão é essa, Escanteio de novo Marcação alta, forte, em cima da saída de bola Dinheiro Nicolás Pepe Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito A defesa está fechada, falta espaço Passa por todo mundo, dá sorte a defesa Posse de bola recuperada Zahá Instante finais, olha só no finalzinho do jogo Para tentar o empate Atenção Liso, escapa da marcação James Ward com ela Segura, procura a jogada Saiu bem, pega a bola Sem problema Busa-se soco Boa leitura do lance Corta bem o passe Que jogada linda Deu muita brecha A marcação E recuperou no ataque Ele devolve E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo Martelando, abafando Buscando um empate no finalzinho Alivia a defesa como dá Vai conduzindo a bola Antecipe, corta na área Termina o jogo Para confirmar a vitória em casa Eles passam o trator Foi suado, sofrido Por um golzinho de diferença Mas eles saem com a vitória Futebol é resultado, Guga E o de hoje foi super importante Gostei do que ele fez hoje, Caio E você? Eu só posso elogiar a atuação dele Vilanin foi decisivo Aproveitou a chance que apareceu E marcou o gol da vitória Pegou, atenção, tem rebote Gol! Gol! Que chance para empatar! Gol! 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 Aplausos